Você já imaginou jogar Minecraft em um mundo totalmente feito por netherite? Cara, é isso que a gente vai fazer hoje e a nossa aventura foi muito, muito, muito difícil Porque a gente só dependia de estruturas pra sobreviver As árvores, a água, a lava, tudo, simplesmente tudo era netherite, incluindo os minérios Então, será que a gente consegue derrotar o dragão e zerar o Minecraft? E será que a gente consegue ferramentas de diamante pra fazer netherite? Assiste até o final desse vídeo pra descobrir e bora lá Beleza, Hertão, caímos aqui então no nosso mundo de netherite, véi E, cara, você tá vendo alguma coisa? Aqui, geleia, eu tô reparando que tem uma árvore um pouco diferente aqui Eu não sei se você tá vendo ou não Então, levando o meu consenso Dá pra quebrar isso aqui na mão? Acho que não, mano Não, quebrar dá Vai levar, assim, papo de dois minutos e tal Mas, Hertão O negócio nem se mexe Então, velho Cara, que doideira, bicho Então, sabe o que a gente tem que fazer, né, mano? Eita, geleia Aí a gente vai ter que sobreviver Mas o problema é assim, geleia Uma coisa que eu tô reparando Tudo netherite, literalmente A gente já viu que tem árvore e chão E, mas, como que a gente pega comida? Como que a gente faz ferramentas aqui? Mano, então A gente vai ter que parar aqui E torcer para os deuses minecraftianos me droparem com... Tô brincando É, tá A gente ia ficar parando aqui Não, não, não Relaxa A gente tem que, primeiro, dar uma andada Talvez por pouco tempo Talvez por bastante Eu não sei E encontrar vilas, mano Porque pode ter vilas aqui E as vilas, sim, são normais Ah, então lá a gente consegue pegar os recursos Fora também, geleia Existem outras estruturas? Tipo, portal abandonado? Essas coisas? Exatamente Pode ter, literalmente, todas as estruturas do jogo Nesse mundo de netherite E a gente vai tentar sobreviver aqui Eu quero descobrir se o nether também é de netherite Se o the end é de netherite Enfim, mano Se tudo é de netherite Meu Deus do céu Dá pra ver isso daí Angelê, realmente O negócio aqui vai demorar muito Pra gente achar pelo menos alguma coisa aqui Então, véi Enquanto a gente vai indo Eu já tenho o que... Eu tenho que... Eu tenho uma piada Não é piada Eu tenho uma pergunta pra você, Hortão Qual é o minério Que é só encontrado no Rio Grande do Sul? O minério que é só encontrado no Rio Grande do Sul? Deve ter alguma coisa Com bar, minério Ah, não sei, não É o netherite? Meu Deus do céu E qual é a pedra Que é só encontrada no Rio Grande do Sul? A pedra que isso... Ahn... Basalto Basalto Aí, ó Aí, ó Pensei Tá virando gaúcho já Tá virando gaúcho Tá gravando muito comigo, mano Pagulizada Ó, Hortão O que você tá quebrando Tô quebrando aí, véi? Finalmente Encontramos aqui A primeira vila do nosso mundo, mano E a gente teve que andar pro outro lado, véi Eu tava andando pro lado errado Meu amigo, Gelé Demorou, mas finalmente chegamos Inclusive, agora dá pra gente fazer as coisas Gelé, rapaz, essa vila, mano Aproveita, hein É, mano, agora eu tenho que deixar a vila no zero, mano Vamos quebrar tudo aqui Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui umas madeirinhas e tal Fazer umas ferramentas E o meu objetivo, Hortão É destruir essa vila inteira, véi Já pensou? Não, não É... O objetivo é literalmente destruir essa pagatinha Ô, Gelé É, fora também, se a gente encontrar diamante Seria muita sorte, né Porque querendo ou não, dá pra gente transformar já em netherite É, verdade, mano Vamos ver aqui nos baús Não, não tem baú Ah, mas tem a bancadinha de transformar em netherite aqui já, véi Isso aqui é interessante Ah, pelo menos já é um bom caminho Eu acho que... Não, aqui não tem, véi Ah, não tem Gelé Mas tem um baúzinho aqui, deixa eu ver aqui, ó Ué É, realmente não tem nada, Gelé Tá, mano Ó, olha só, Hortão Eu vou vir aqui Vou fazer umas ferramentas de madeira Fiz uma crafting table Vou fazer uma picareta E presta atenção na arte, na arte do Gelé Eita, vai lá então, Gelé Tô observando, hein Ó, eu só preciso jogar isso aqui fora agora Que eu não gosto de coisa de madeira, você sabe, né Ah, né, eu sei Preciso de um machado e uma... Eu vou fazer um pra você também Mas eu preciso de um machado e uma picareta E agora eu só preciso fazer isso aqui, ó Hortão, se liga Cadê... Deixa eu achar um lugar bom Ai, pera que eu tô com fome Eu vou fazer uma... Antes eu tenho que comer, mano Antes eu tenho que comer Eu vou pegar aqui E vou fazer uma enxadinha também Só pra pegar o feno, Hortão Opa, beleza Tranquilo, leve Eu tô tentando entender qual que é a sua arte, Gelé Tô te observando Você tá indo de um lado pro outro Pegando o feno, pegando o bloco Vai ver, Hortão Eu tô entendendo nada Pegar aqui Deixa eu pegar aqui Beleza, véi Eu acho que já peguei o suficiente de coisas Agora eu vou fazer comida E assim que eu puder correr Eu vou fazer uma arte muito, muito maluca, mano Eita, então vamos lá, hein Ó, eu vou subir um pilarzinho aqui Certo Vou pegar a minha picareta na mão Vou olhar pra essa vila E pronto, mano Sumiu aqui a nossa vila, Hortão Já conseguimos rapelar tudo E nasceu um Aron Golem Ué, como é que nasceu um Aron... Pera Como é que nasceu um Aron Golem Se os villagers... Cadê os villagers, na verdade? Aí, eu não sei Ô, Gelé Será que eles foram embora? Também a gente rapelou todas as casas deles Acho que faz sentido, não? Então, eu nem vi o quanto eu quebrava, mano Mas, beleza Eu vou pegar aqui Eu tô quebrando com a mão aqui, Hortão Calma aí, deixa eu te ajudar Ah, só vou me jogar aqui, mano Não dá nada Tem muito item aqui que a gente conseguiu dessa vila, véi Olha só o tanto de pedra, o tanto de coisa Agora sim a gente pode sobreviver nesse mundo sem medir Ah, a gente precisa matar um Aron Golem, né? Pra fazer o barco Como é que a gente vai conseguir lava e obsidian? Me... Ô, Gelé Uma coisa que eu tava pensando Será que nesse mundo aqui Ele existe caverna? Tipo, as cavernas formadas pelo Minecraft normalzinho? Vamos ver, véi Vamos ver, véi Ó, deixa eu pegar aqui os negócios Pegar um pouco de terra também Pega tudo, Gelé Já que a gente já pegou esses blocos aqui tudo Tem que pegar tudo agora É, tem que usar, né, mano? É que eu não quero deixar nada que a gente pode usar pra trás, tá ligado? Ó, tipo tocha A gente vai precisar pedra também Escada, assim, lá É, pega tudo É, vamos pegar tudo aí E eu já tô com o meu inventário cheio Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer umas ferramentinhas aqui Eu vou fazer uma machado pra bater no Aron Golem, mano Opa, belezinha Eu já tenho o meu machadinho aqui, já, mano Tá, ó Vem cá, Aron Golem Aí, ajuda aí, Hurtão Vai, já bateu nele? Vai Aê, belezinha Beleza, veio quantos ferros? Veio quatro ferritos, o Gelé Aqui, ó Já pegou aqui, ó Tem outro ali na frente Então, isso que eu tava reparando Tem dois Aron Golem aqui Ah, os Giles estão aqui Eu não tava vendo porque eu tava longe Ah, a gente esqueceu aqui, ó Tá, vambora, mano Vem, Aron Golem Vai, pegou Ai, boa, boa, boa Tá Tô mais seis aí, ó Pega aí, Gelé God, God Tô com nove ferros, mano Então, a gente já pode fazer um bard, né Pra pegar essa água aqui A lava Eu realmente não sei como é que a gente vai fazer Ah, vai ter as estruturinhas, né Isso, dá pra gente Ah, verdade Tem, tipo, um portal abandonado Aqui tem bastante lava, Gelé Eu acho que dá pra fazer um portalzinho, mano Se a gente achar Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o bard aqui Já vou levar um pouco de água Já faz aí, rapaz Beleza Agora, eu vou fazer dois escudos pra gente Apesar de não ser tão importante Vale a pena, né, mano Ah, Gelé Eu não sei não Vai ser importante, mano Porque tá anoitecendo E você já viu, né Vai começar a spawnar mob pra tudo lá, rapaz É, velho Esse mundo é tudo maluco Será que dá pra... Ah, nem vale a pena pegar netherite Porque não dá de fazer nada com netherite Senão a gente vê diamante, né E que isso? Nossa, que susto, Hortão A gente deixou um vidrinho aqui Eu pensei que era um mob, sei lá Um invisível Ah, eu também confundi Eu pensava que tava bugado alguma coisa Ou um vidro Caramba, velho Tá, tá começando a anoitecer Vai começar a nascer mob Vamos ver se a gente encontra uma caverna Se tem alguma coisa Alguma mina abandonada Alguma coisa do tipo Ó, Gelé Eu tô dando uma reparada aqui, mano Existem algumas coisas Que aparentemente são cavernas Mas eu não sei, velho O negócio tá tudo fechado Uou Tem um posto do pillager aqui É o quê? Aonde? Calma, aqui na frente Calma aí, tô indo, tô indo Que doideira, bicho Hortão, não tá nascendo mob Não tá nascendo pillager O que houve aqui? Ah, tá, Gelé Ah, nasceu Nasceu Agora nasceu Agora nasceu E nasceu um monte Tá, eu vou subir aqui E vou ver se tem alguma coisa útil Aqui em cima, mano Aí, 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 Gelé Cuidado Vai, vai, sobe aí Que eu tô desgraindo eles Calma aí, calma aí Tem linha, tem linha, madeira Meu Jesus do céu Se não tinha, agora tem Tá, fiz a minha LGzinha aqui Tá, tô vendo mobs agora, Hortão Tá, tá, começando a spawnar tudo, Gelé Que buscar aí Alguma estrutura de portal, mano Tá, o que você conseguiu de bom ali? Só madeira e linha É, não foi tanta coisa de bom Acho que é melhor pegar um portalzinho Ou algo do tipo, hein Será que tem pirâmide aqui? Provável, mano Não sei, a gente vai descobrir, velho Beleza, Hortão Olha só, mano Essa caverna aqui Parece muito Uma caverna do Minecraft 1.18, né As novas cavernas que eu vou lançar aí Não sei se percebeu Sim, Gelé Porque elas estão, tipo Um pouco mais melhoradas Fora também que tá muito grande, né, velho O formativo dela é diferente É, velho, tá muito alta, bicho É muito louca Mas Aprenda Ah, de manhã Malatinho Vai Jelena Jelena, Jelena, Jelena Você viu? Vi, vi, vi Já vamos correndo Já vamos correndo, rapaz Nossa, velho Tá Vamos chegando ali, velho Eu tô com visão aqui Eu consigo enxergar tudo, mano Oh, de verdade, mesmo Qualquer coisa que é diferente A gente consegue tá enxergando aqui nesse mapa, mano É, porque é a mesma cor, né É, então Vai, Jelena Já sobe aí E vê o que tem diferente, mano Tá, subindo aqui Ai, quase caí Tem um baú Lava Ok Dois blocos de ouro Que? Olha a enxada é minha Nossa senhora Tá, ó, Herton Vamos ver quantas lavas tem aqui Tem uma lava A gente precisa de quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, velho Meu Deus Vai ter sete lavas aqui, mano Duvido, mano Duvido muito Mano, é difícil, hein Calma aí, deixa eu dar uma cavada aqui Ai Cuidado Mas a gente pode levar um balde com essa lava daqui, mano Olha a que tem aqui já Ah, pior que verdade É, Jelena Eu acho que só vai ter uma lavinha aqui no caso, hein, mano É, vamos fazer Vamos fazer essa tática aí de levar a balde Levar a lava É, melhor coisa, Jelena Já pega ele aí e vai que a gente achar outro aqui Ó, tem mais um aqui É, a gente vai ter que achar, mano Tem outra lava? Tem, tem, tem Outra lava Mas aí não vai ter Ah, não Não vai ter outro balde Ai É A gente não tem agogone suficiente Tá, então Deixa eu ver Será que a gente É, eu vou levar uma lavinha Ó, peguei aqui E aí a gente vai ter que torcer pra faltar só umas duas aí no próximo portal, mano Opa, beleza então, Jelena Ó, eu peguei aqui um aperta de nega Você já tinha pego também? Eu peguei, eu peguei Ah, beleza, beleza, beleza Pelo menos dá pra colocar fogo nos mobs Aham, viu moleque Eu dei nele ali Eu vi, deu um tipo do Ronaldinho dele, rapaz Ai, não Isso, aí você sai aqui colocando bloco Enquanto os bichos saem explodindo aqui em mim Te tranquei, mano Ó, Hirtão Até agora eu não estou avistando nenhum tipo de portal do Nether, mano Mas, que isso? Meu Deus do céu Jelena, corre daí Nossa Mano, corre, 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 corre Você viu o MLG? Ah, eu vi Você coloca uma agulha pra eu descer aí também Bah, mas aí eu tô longe agora Bah, mas aí a gente tá cheio de alentra de você Que loucura? Poxa, é bad rock? É, né, que o mundo tem bad rock ali embaixo Ah, vai sentindo, mas é logo aí Então, é bem aqui, mano Ó, deixa eu te jogar uma água aqui Cadê você? Eu tô aqui Aí mesmo, pode jogar aí onde você tá Tá Vai pra lá, lazarenta Não, não Ih, eu ganhei um balde É o quê? Nossa, eu morri Vou morrer Calma, calma Tô descendo, tô descendo Salvação chegou, Jelena Salvação chegou Ah, eu tô morrendo Mano, é impossível sobreviver nesse negócio, ó Será que é um baú? Fica esperando um mob demais Um Enderman Certo, calma Calma, vamos subir aqui e ver se tem baús, mano É a melhor coisa que a gente faz Eu acho que eu tô vendo um baú aqui embaixo, não? Ah, eu olhei pro Enderman Eu fui ver se tinha baú e eu olhei pro Enderman Puts, aí boa sorte, Jartão É, boa sorte Vai lá, Jelena Isso, milagre Ah, não Salvador Ah, o Creeper tá aqui de você Uh, lula Calma É que ele não explodiu por causa que era você que ele tava bravo Ah Tá, beleza Tá aqui Isso aqui lembra aquele minigame de minas que a gente jogou, né? Ah, verdade Que era uma mina flutuante, assim, autona também, né? Aham Tá Geleia do céu Engraçado que os mobs, eles vão atingir a gente Aí do nada ele cai, mano Ele não tá preparado pro negócio que é tão alto, assim É mó diferente Eu não vejo nada, Hurtig É, eu também não tô encontrando nada Achou? Não E como que passa aqui? Tem que mergulhar aqui, ó Calma Aê, agora é assim Ô, louco, é passagem secreta aqui É, velho Muitas loucuras, mano Autos aventuras Altas perpícias É, baixas Dá um Meu Jesus do céu Meu Deus Ah, é lá Ai, velho O que você tá fazendo aqui, mano? Tá, mano Não tem nada por aqui, velho Vamos dar o fora e vamos continuar procurando nossos portais arruinaros É, a melhor coisa que a gente faz, Geleia Então, olha só, mano Estou vendo aqui na nossa frente Mais um portalzinho Dessa vez era A gente só saiu ali da caverna e já tá aqui, ó, mano Eita, meu amigo Geleia Tomara que tenha coisa diferente Tô, né, hein, rapaz? Tá, tem ferro, pepita, né? Tem pepita de ferro Tem uma massa dourada E uma lá Mas é complicado, né? Será que a gente tenta fazer... Não sei, Hortão Meu amigo Hoje, esse mapa é difícil pra tudo, mano É difícil pra sobreviver É difícil pra andar É difícil pra pegar recurso E fora também Porque ir pro Nether tá quase impossível, hein, mano É, velho Eu quero ir pro Nether, mas tá uma lasqueira aqui, velho Mas eu ia ter que ir pegando lavinha e lavinha, mano Será que realmente não existe nesses mundos aqui Aqueles rios de lava? Acho que não Não tem nem água Ah, é Aí você tem um bom Tem um bom momento Caraca, velho Que difícil, mano Que maluquice, velho Mano, vamos ter que caçar mais um negócio aqui Ou a gente quebra isso aqui E vai vindo aqui com lava Mas só tem uma lava aqui de novo Então não adianta A gente conseguiu só porque eu queria diamante Só que pra conseguir diamante tem que ser No templo Ou na vila Que é muito difícil Exato Já tá difícil tá pegando as coisas aí Ainda mais tentar achar diamante Que é o mais difícil de todo Até no mundo normal é difícil É meio complicado Eu acho que eu vou deixar esse meu balde vazio E vou procurar uma vila É mais fácil encontrar uma vila do que um portalzinho desse, né? É, isso daí é verdade Então eu vou pegar e vou deixar duas lavas aqui Porque aí tem mais chance de a gente conseguir Ih, ganha até um ouro aqui Tem mais chance de a gente conseguir o que a gente precisa, mano É, fora também que se a gente achar uma vila que tem ali Como por exemplo, sei lá A gente tem diamantes Aí a gente consegue fazer praticamente tudo, né, GD? Então, enfim Tem que ter muita sorte Ah, se tem o ferreiro também tem as duas lavas lá do ferreiro, né? Ou pode ter obsidias também Justo, justo Você tem feno aí? Só pra eu poder fazer meu LG? Porque agora eu tô sem água Ah, isso daí é uma das coisas que eu mais tenho, GD É, a gente rapelou a vila inteira lá, né? A gente detonou a vila inteira Daqui é até fácil pra mim Aí, GD, tava dando uma observada aqui na vila, mano E tem a casa do ferreiro aqui, rapaz Quer ver se tem alguma coisa? Beleza, mano Vamos entrar aí Ver se tem alguma coisa no bauzinho Ó, lembrando que eu estou com duas lavetas aqui, mano Uhuh, vem aqui, GD Agora a gente só vai ter que encontrar outro portalzinho, né, mano? Opa, só outro portal Ô, GD, você não quer pegar essa lava ou você já tá com lava? Que lava? É, porque tem lava aqui Verdade, tá? Você tem quantos obsidians? Ó, eu tenho seis obsidians Nossa, seis obsidians é bastante, hein? Tá, então zerou Porque você tem seis, eu tenho duas e tem duas aí, né? Isso Tá, só tô matando o bicho aqui Opa, deixa eu te ajudar Cara, é o acassofeiro Tá aqui em cima, GD Vem aqui, tá aqui na parte de cima Tá, então vamos lá, gente, ó Meu Jesus do céu Mano, o que que é isso? Eu não sei se dá pra ver na sua visão, mas o jeito que você fica É, eu acho que não deu muito certo, não Deu sim, eu só queria... Era cômico Efeito cômico Ah, cômico, cômico É, pra testar Deixa eu testar isso aqui Tá, mano Que isso, Jordão? Você tá usando hack aí, véi? É, nada Tá treinando aqui, GD Eu vou fazer aqui, ó, rapaz Facinho aqui, GD Não é difícil, não, rapaz Não é nada, ó, aqui tem um portalzinho Não, tem duas lavas, beleza Então, Hortão, o negócio é o seguinte, ó Deixa eu colocar aqui um buraco Que leia, eu tô com dois de vida, rapaz Come então, louco Ah, tô comendo Ó, deixa eu... Vai que barba, barba e dada? Vou buscar aqui a gola Aí, ó, peguei a gola Agora vou subir aqui de novo Bora Ó, deixa eu tascar ele aqui Bar d'água, bar d'água Tasca aqui também Lava E bar d'água Tasca lá também Lava E bar d'água Coloca a geleinha Só pegar esses obsidians Que eu acabei de dropar Não para o senhor Ó, tome um bard Pega um pouco de água pra você também Pra poder fazer MLG lá no Nether Eu acho que vai ser muito útil lá no Nether Me dá o feno, na verdade Ah, você tá cargando feno aqui, ó Geleinha Tô a metade aí, rapaz Sabe que eu gosto de fazer MLG, mano Eu gosto de coisas que exigem habilidades É, habilidade Eu vi suas habilidades aqui, Geleinha Nem é tão difícil fazer isso daí, não, hein É... Ó, vamos lá, mano Vamos acender aqui, então O nosso portal do Nether E, cara... Ó, chegou a hora, Geleinha É a hora da verdade É a hora da verdade É nada Que loucura, bicho Mano, meu amigo Como assim, véi? Caraca, doido Pô, literalmente aqui no Nether Ele só vai ser netherite, né Porque, assim O ouro não vai ter Não vai ter quartos Não vai ter nada, né É, real Só que eu tenho quatro blocos de ouro aqui Dos portazinhos lá, lembra? Ah, verdaduras Coloca o ferninho aí pra mim Tentei trolar o Hertão Ele não colocou o feno, véi É, já tá treinado Eu já sabia que você ia fazer isso, Geleinha Você não ia me ajudar assim, não Você não ia, não, Geleinha Opa Tá vendo ali na frente, Hertão? Tô vendo ao vivo em cores, hein Ih, mas não é só netherite não, hein Tem cogumelo Ah, tem Ué E tem um bastião aqui E tem guest E tem guest também Sai Tem um bastião Tem um portal Uma fortaleza Cogumelo Alô Alô Com o bastião a gente já consegue literalmente ali Uma ferramenta muito boa O problema é chegar lá, né É, véi Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá naquele portalzinho ali que tem Só pra formar um pouco de ouro, véi Porque aí com o ourinho a gente consegue Formar mais coisas no bastião, né, véi Oh, com certeza, Geleinha E toma cuidado aí, mano Ó, beleza Agora tem que cair ali Onde é que eu vou cair, véi? Aqui, ó, mano Foi Boa É, esse daí eu não vou tentar, não Fica aí, Geleinha Esse daí eu não quero nem tentar Tá É, tem uma picareta da ourinha É de ouro É de ouro, né, legal Tem obsidian É tão boa É É basicamente isso aqui mesmo Então, bora subir Eu vou subir agora Meu Jesus do céu Se ele cair Cai na lava, Geleinha Faz pro outro lado, mano Faz pro outro lado, véi Você tá literalmente na lava, mano Ah, é, é Assim é mais fácil Do jeito convencional Tá, mano Agora a gente só tem que chegar no bastião Trocar com os Piglin, hein Ó, deixa eu fazer aqui Transformar essas pepitas em barra Essas aqui também Vou jogar fora esse aqui Seria legal se tivesse de trocar pepita Com o Piglin, né Tipo assim É Já a pessoa, se dependendo do bloco Que você dropasse Ele tivesse uma raridade melhor Tipo, com pepita Dropa algumas coisas Com barra outras coisas Com bloco de ouro Outras coisas Seria legal, hein Ah, faria mais sentido também, né, véi Você coloca uma barrinha pra ele Ele te dá um item mais ou menos Ou você dá um blocão pra ele Ele te dá um item muito, muito bom Ô, já tá aqui, já Tá aqui, tá aqui, tá aqui A gente tem que farmar os negocinho E aí farmar logo em seguida Ó, uma terrível fortaleza, véi Opa Ô, Gelé E aqui é muito pervável Assim, eu acho mais fácil A gente achar diamantes aqui dentro Do que simplesmente em vilas, hein Eu não sei você Com certeza, com certeza Ó, eu vou até jogar fora isso aqui Só pra fazer uns negocinho de ferro Ah, eu tenho ferro aqui também, mano Deixa eu tá vazando armadura Você quer vazar alguma coisa? Uma ferramenta ou não? Eu tenho aqui, eu tenho aqui Ah, beleza Eu rico Ó É, aqui tem dois perros já é rico, já Então Fazer aqui também uma espada, né Porque pode ser que eu use Apesar de eu não usar muito E fiz aqui um peitoral, véi Pô, você tá protegido Ah, toma aqui, Hortão O que que foi? Uh, beleza Bacana Botola de ouro, mano É, meio de proteção Esse mundo, véi Ó, Gelia, já tem aqui Um spawnerzão aqui, ó Do rapaz aqui, ó Do rapaz, beleza É, do rapaz aqui, ó Que tá em chamas É, morreu Morre nada, rapaz Vamos só esperar agora Farmar esses negoção aí, véi Será que o Andy vai ser também? Nossa, mano Mas se o Andy for desse treco aqui É, até que muda Tanta coisa lá, né O problema Ô, Gelia, você liga só Vocês lembram que Lá quando você vai no dente Normalmente você fica debaixo da terra, não é? Se... Ah, não Meu Deus do céu Se fode, né Dele, não tem como, mano Eu acho que esse bloco é muito duro, mano Qual é, cara? Para de bater no meu amigo, aí Vai lá, Gelia Vai buscar ele, vai buscar ele Sabe qual é o boneco da Disney Que mais se machuca com fogo? O boneco da Disney Que mais se machuca com fogo? É Não faço a mínima ideia, Gelia Qual que é? É o guest não, né? Não, não é É o Mickey May Nossa, pelo amor de Deus, Gelia Eu tô com um tempo de me jogar lá Que piada ruim, mano Ah, velho Sabe qual é o... Como que as pessoas na Disney Reclamam de dor de queimadura? Umas pessoas na Disney Reclamam de... Tá, tá Como que é? Ai, me queimei Nossa Não, não, Gelia Fica aí sozinho, mano Fica aí sozinho Que eu vou entrar dentro da fortaleza Pode ficar aí Não, caiu uma barra Ah Caiu outra Aí, boa Consegui as duas Tá Eu já tô com uma aqui Beleza, mano Só falta mais umas três aí E fecha o... Gelia, achei o Piglin Achei o Piglin Você tá com o Hugo? Eu tô com o... Aqui, ó Ele tá aqui, ó Taca nele aqui, ó Vai Aí, agora foi O cara fechou Pra ele não escapar logo Aí, ó Boa, mano Agora é só esperar as pélulas Quando vierem as pélulas Aí a gente consegue Ó Ah, tá Eu tropei Que susto, mano Tá Vamos esperar aqui A gente vai dropar os negócios tudo E aí a gente já vai procurar A Stronghold Nossa Vai ser impossível entrar Meu Deus do céu Se for debaixo da terra Não tem como não, Gelia A gente vai ficar super preso lá, mano Então Negócio seguinte A nossa pérola Tá ali Tá dizendo que tá aqui Por baixo a Stronghold, tá Tem que cuidar pra não perder Então A gente, teoricamente Teria que cavar Só que, né É Esse bloco aqui É muito 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 Resistente Olha só, gente Vamos quebrar um aqui Só pra mostrar pra vocês A resistência dele, velho Meu Deus do céu Eu já tô até cansado aqui, Gelia Eu tô há 4 minutos já Não, tô brincando Mas tá muito tempo já, velho Meu Deus do céu Ô, Gelia Pelo amor de Deus Não sai do bloco não Mas senão volta tudo Nossa, velho Ai É coisa de 30 segundos, acho 40 segundos pra cada bloco Ó, ó, ó Ai Não, é mais É mais Eu tenho certeza que é mais Meu Deus do céu Que demora Aí Não acredito nisso Aí Aleluia Então, se fosse pra gente fazer isso Teoricamente Pra quebrar Aqui Mais ou menos um minuto Pra descer 10 blocos 10 minutos Pra descer uns 40 blocos Que é onde vai estar o negócio E andar mais uns 20 pro lado Vai duas horas, mano Então A gente vai ter que encontrar Alguma caverna Alguma coisa aqui por fora Porque senão Já era, mano É, desse jeito aí Vai ficar meio complicado Ô, Gelia Já tá observando Por aqui Que tem algumas formações De caverna, mano Só que a entrada não tem Não Não, aparentemente não Opa, opa, opa Uma tem aqui Eu acho que tem Não, não, não Não É fake Tem uma parede ali Fechando tudo Tá Mano, a gente vai ter que encontrar Alguma caverninha Senão ferrou, Hortão É, Gelia Tá ficado de estar Opa, opa, opa Isso aqui é a ravina? Ó, Hortão Aqui tem um buraquinho E tudo diz que aqui é uma caverna, mano Eita, belezinha, Gelia Ó, finalmente achamos Ô, como que a gente acha Esse treco aqui tão Achou? Tá cheio de mob, mano Tá cheio de mob, velho Só que eu vou ter que explorar Essa viação de caverna aqui Pra ver se Não, vem Eu te bati, Hortão Meu Deus do céu Três de coração Explode, vai Nossa, não deixou nem o bicho explodir Meu Deus, meu Deus Cuidado, Hortão Nossa Calma, calma Chega aqui, Gelia Vai, foca no esqueletão Esqueletão machado de todo Aí, meu Deus Ih, Hortão, olha aqui Mano, não, não Ai, calma Ih, cai aqui Não, não cai Cuidado Gelia, eu tô com dor de coração Calma aí Pode cair, pode cair Não, ah, tu não vai conseguir Cai aqui, ó Botei água Cai, foi, foi, foi Boa Ah Ai, foi Aí, boa Tá, Hortão Agora a gente só tem que encontrar o portão, mano Ah, isso daqui é a coisa mais fácil do mundo, Gelia Depois de tudo que a gente fez Isso não vai ser nada, é verdade Depois do sofrimento desse mundo aqui Isso daqui é fichinha, rapaz É só a gente ficar andando procurando aqui Olha só o que temos aqui na frente Eita, já chama, Gelia Fica aí com as traças que eu já vou correndo Ah, tu não vai conseguir acender, né É, é verdade Sobrou um olhinho Ah Ai, vamos Não Ah, não A gente deu sorte Ah, não Ainda bem A gente deu muita sorte, tá Pelo amor de Deus, Gelia Mas já estamos aqui, mano Finalmente E, véi, realmente é feito de netherite Meu Deus do céu Não, não, não É literalmente tudo de netherite Não tem como Que loucura, mano Sensacional, véi Sensacional mesmo Mas, Hortão A batalha aqui com o dragão É que não vai mudar nada Então, galera, vem em todo vídeo É uma batalha com o dragão Então, conhecemos aqui As dimensões feitas de netherite O mundo inteiro de netherite Se você gostou Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Muito obrigado Beijo até o próximo vídeo Tchau Tchau